No vídeo de hoje eu fui entrar em um dos jogos mais famosos de One Piece no Roblox Grande Piece Online E o destino uniu eu, Robertinho Sensato e Uzumaki Pedrinho Bom, pra começar eu tenho que explicar que eu não conheço nada desse jogo Na verdade eu não conheço nada do universo de One Piece Eu nunca assisti Então muitas das vezes vai dar pra perceber que eu realmente não entendo nada Eu sou muito noob Tanto no jogo quanto no universo de One Piece Então se você ver eu passando vergonha e poder escrever umas dicas aí nos comentários Eu agradeço muito Bom, logo de cara quando eu entrei no jogo eu já fiquei logo 30 minutos só criando o meu personagem Tem uma variedade muito grande pra se fazer, então eu tentei fazer o personagem aqui do canal Mas vamos para a gameplay Estou minimamente duro Aí, ó, agora sim Ah, fiquei bonitinho De quem que é esses olhos? Deve ser de algum personagem famoso, né? Então não coma suki, espinho ou quilo Ah, mas eu quero espinho aí Pra eu ficar girando Ai, para, bandido Mano, eu vou morrer, mano Bom, bandido, mano Oh, não Tem pose P aqui Tem como curar Ah, tá, cura sozinho Defende? Eu não sei É F Vem, bandido Agora eu estou preparado Agora eu sei defender Tomou papo E ele falou que é muito mais fácil Pois você dá 18 de dano e ainda atira de longe Vocês acham que eu não vi tutoriais? Eu vi, rapaziada Eu vi tutoriais Só que eu não faço ideia, né? Tem 300 casas nesse mapa Nossa senhora Então joga alt É esse mesmo Ah, eu apertei Desapertei F sem querer Missão concluída Não há missão Para o Super Tom Que não possa ser concluída Enfim Vamos ver Vamos continuar aqui Eu já conversei com essa menina E agora tem essa menina Vou conversar com as Com a Sarah A Sarah Tá chorando? What the fuck, mano? Que isso, cara? Não Não Do nada, velho Chegou um Míssel Tá uma menina chorando aqui, mano Encontrou o Nicholas Tem que achar um colar Ah, é um colar? Não é uma pessoa, não? Não sabe inglês, né? Não sabe inglês, né? Cara, só porque fez Fisk Acha que é o cara Aqui Obrigado Agora eu tenho um revólver Onde está o meu revólver? Agora ela vai ver Espera aí Que eu vou só pegar o negócio Para a menina ali, mano Ah, muito fácil Oh, achei esse jogo Extremamente fácil É só isso, é? É só isso? Cadê a menina chorando? Não choras O seu herói está aqui Ainda está chorando Toma aí Ah, velho Você está me tirando Toma Tirão na sua cabeça Para ter frio Ei, você aí Olha o capa Ah, é só eu ficar fazendo isso aqui Até chegar ao nível 500 Achei minimamente fácil Tem outras ilhas Para que outras ilhas Eu posso ficar matando criminosos? Toma Não esperava por esse tiro Espera aí, amigão Espera aí, amigão Espera, espera, espera Então vem Ele quebra a defesa Oh, não Tomou o famoso Capa do Nobru Para ele ficar esperto Tomei Morri Morri nunca Pois eu tenho a minha alcateia Cadê o bandido? Não estou chegando Tem uma árvore na frente Não Achei fácil É o loiro? É ele mesmo Que isso? Que isso? Uh, e essa laranja roxa aí? Um presente Por sempre apreciar o meu trabalho Obrigado Ih, eu vou chorar Eu tinha que fazer algo antes? Eu só meti Eu só cliquei Véi Ah Era uma Tá envenenada Osumaki Me traiu Ou não Eita preula, mano Tem um monte de habilidades aqui Mas é tipo Nível 15, 25, 35, 50, 60 E 85 O quê? Virei o Luffy? E o que que eu virei? Exatamente Na verdade E o pesão de galinha dele, mano Não O meu não Dinossauro Ou uma galinha dinossauro Do nada Vai M Vai roxo Aqui Tomara que o Tom Não enjoe o jogo Em 3 segundos Tá Frutas do diabo É isso que eu tenho que upar? É Eu tenho 21% de habilidades Força Aumenta a saída de dano Dos estilos de luta Eu não estou utilizando Estilo de luta, né? Eu estou usando fruta Mas tem armas Mas tem espadas Defesa Resistência E força Cara, é muito É muito difícil um jogo Que você Se você fazer alguma coisa errada Vai dificultar a sua gameplay Pro resto da sua vida Tá ligado? Eu já ganhei uma habilidade Que é o E Gomo Gomo no Pistol What? Eu chiquei meu braço? Ah, eu sou realmente o Luffy É estranho que o Mano Beard É o único que não é um pássaro A cada up de nível Eu ganho mais status, né? Eu já estou com mais 6 Então eu vou upar mais estamina aqui Vou upar para 5 E até Oxi! Jutsu Clones da Sombra? Eu sabia que ele é um Naruto mesmo Quer passear de barco? Quero Estou me sentindo aquelas novinhas Que o velho da lancha fala Quer passear de lancha? Vai aparecer um barco aqui? Mano, eu não vou conseguir fazer isso What the fuck, mano? Eu não vou... Cara, como é que eu vou chegar lá? Eu acho que eu não posso cair na água Não é? What the fuck? É um barco pirata, mano? Que merda, galera? Eu não consigo Aperta o G? Control? Ah, enquanto dá para escalar Tá Tá Vou cair, mano Eu vou cair! Eu vou cair! Ah, cacete Foi quase Malfeitores What the fuck, mano? O cara deu humilde dano Uh! Oh! Ah! Ah, mano O que é isso? Mano, eu tenho vida para essas coisas não, mano Eu tenho vida para essas coisas não, mano Do crack ali, mano Poseidon, mano Poseidon, mano Mata ele, mano Meu Deus do céu Não estou jogando nada, mano Está tudo escuro, mano O que é isso? Mano O barco vai afundar, mano Vai todo mundo morrer Mano 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 Ah, que eu faço? Vou dar tiro no crack, hein Toma um tiro Mano Estou jogando nada O Zumaki está lá na frente, mano Não O que? O Zumaki Pedrinho Kraken O Kraken é o Meu Deus, mano Esse Kraken O que? Eu não vi, mano É o pet dele Ah, que susto, velho Do nada O Zumaki Pedrinho Kraken Nossa senhora, velho Que susto, mano Eu só vi eu morrendo Ah, é What the fuck, mano? Que isso? É uma Hidra? Caralho, mano Que susto, mano Tudo ficou preto, velho Eu só pensei É minha morte É o meu fim Eu acabei de entrar no game E já morri Reseta? Por quê? Confia Pra quê? Bruh Eu não morri Oh, não Eu ainda estou aqui Eu nunca morro Isso é um ser imortal Contemplem o meu poder Um dia eu pensei que eu tinha uma boa tripulação Mas eles falaram Reseta, Tom Reseta Mundo cruel Fugie F Meu Deus Eu era o Wolverine Oh, não Os traíras que me jogaram ao mar Galera, o vídeo foi esse Como eu disse Eu sou completamente perdido ainda nesse universo Mas se vocês gostarem Eu posso trazer mais vídeos desse jogo Aprender mais sobre ele Deixem aí nos comentários O que vocês acham Mas muito obrigado por assistir até aqui Valeu, falou E até um próximo vídeo Fui